Hello, guys! Oi, pessoal! E aí? Vamos ver hoje um assunto muito legal? Pelo menos é um assunto que eu gosto muito, que são expressões idiomáticas. São aquelas frases que a gente usa na nossa língua portuguesa e também em outras línguas, no caso, em inglês, que são algumas frases que às vezes a gente vai pensar no pé da letra, no sentido literal. No chance of understanding it. Sem chance de entender, né? Eu vou aqui compartilhar a minha tela, só pra facilitar, que eu vou mostrar algumas imagens pra vocês, né? Pra vocês enxergarem direitinho. Ops! Ah, here we are! Estamos! Então, vamos lá! Então, aqui nós estamos falando sobre expressões idiomáticas em inglês. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma expressão que é To rain, cats and dogs. Se eu for pensar no pé da letra, né? Literalmente, chover gatos e cachorros. Olha a imagem. To rain, cats and dogs. Eu falo, oh, today it's raining cats and dogs. Hoje tá chovendo, né? Cats and dogs. What does that mean? Qual é o sentido disso? That significa to rain a lot. Chover muito. It's raining a lot. Eu posso dizer, it's raining cats and dogs. Ok? Então, vamos lá. Next. To break a leg. Break a leg. Pode ser no sentido literal, realmente. Alguém se machuca, quebrou a perna, beleza. But, se nós estamos num ambiente de, por exemplo, um theater, teatro, e eu quero desejar boa sorte pra pessoa, normalmente dizem que dá azar a gente falar good luck, boa sorte. O que a gente fala, então, nesse ambiente? Break the leg. Break a leg. Né? Então, quebra a perna. Né? Tô desejando sorte pra pessoa, né? Que tudo ocorra bem. Yes? Next. Oh, a piece of cake. Mmm, delicious. Que delícia, né? Um pedaço de bolo. Só que nesse caso, a situação pode ser, it's very easy. Muito fácil. Né? Que seria parecido com o nosso. Até coloquei aqui, o mamãozinho, o mamão com açúcar. Sabe? Quando alguma coisa é muito fácil, o mamão com açúcar. Eu falo, por exemplo, the test was a piece of cake. Prova tava num pedaço de bolo. Se eu traduzir assim, fica estranho, né? A prova tava mamão com açúcar. A prova tava muito fácil, né? Então, a piece of cake. Very easy. Ok? Very, very easy. Muito, muito, muito fácil. Yes? Next. Esse aqui eu também acho engraçado, né? Porque eu falo, ó, to cost an arm and a leg. Custar um braço e uma perna. To cost an arm and a leg. É equivalente ao nosso, né? A nossa expressãozinha em português. Que é custar os olhos da cara. Quer dizer, it's very, very expensive. É muito caro. Né? Então, hoje em dia, por causa da alta do dólar, por exemplo. The PlayStation 5, né? O videogame, o PlayStation 5, costs an arm and a leg. Aqui deveria ser an, a-n, né? O computador mudou e eu não percebi. Então, the PlayStation 5 costs an arm and a leg. Então, o PlayStation 5 custa um olho e uma perna. Ou seja, custa o olho da cara. Ou, it's very expensive. É muito caro. Tá? Essa aqui é engraçada, né? To go bananas. Como assim? Ir banana, né? What does that mean? Qual é o significado disso? To go bananas. To be crazy. To get very angry at something. Ficar muito bravo com alguma coisa. Ficou doido, ficou maluco. Oh, they're going bananas. Eles ficaram doidos, né? Ficaram malucos. Ok? Next. To hit the books. What? Bater no livro? What is that? Isso, né? Então, to hit the books means to study hard, to study very much. Estudar muito. Então, eu falo, the test is tomorrow. I have to hit the books. Eu tenho que estudar muito. Eu tenho que, né? Estudar com a tempo mesmo. So, I have to hit the books. Ok? Next. To be in hot water. Estar em águas quentes. Serve frito, talvez, em português, né? Como ver? To be in hot water means to have problems. Você está com problemas. Oh, I'm in hot water. Eu estou com problemas, né? I need to solve my problems. Eu tenho que tentar resolver o meu problema. The boy there, he is in hot water. Dá pra perceber que o garoto ali está com algum problema, né? So, he is in hot water. Oh, not my cup of tea. Não é minha xícara de chá? Strange, right? Strange, né? É equivalente ao nosso. Não é minha praia. Sabe? Não é minha praia. Quer dizer, I don't enjoy it. Eu não gosto muito, sabe? Por exemplo, playing golf is not my cup of tea. Jogar golfe não é minha praia, né? Não é muito comigo, sabe? Não gosto muito. Não é algo que eu tenho afinidade, né? It's not my cup of tea, ok? Oh, once in a blue moon. Então, blue moon, né? Para dizer, é, lua azul. É estranho. Mas blue moon, no caso aqui, é a segunda lua cheia do mês. Isso realmente demora para acontecer, né? Não é uma coisa assim corriqueira. É uma coisa rara. Então, once, lembrando que once significa uma vez. E na blue moon. Quando eu falo once in a blue moon, significa rarely, raramente. Então, he used to call me once in a blue moon. Ele costumava, he used to call me, ele costumava me ligar de vez em quando, raramente, na verdade, né? Bem raramente. Não acontecia com frequência. So, once in a blue moon, ok? Clear as mud. Nossa, claro como lama. Lama não é clara, né? Essa aqui dá pra entender, né? Então, eu falo, clear as mud, que significa very confusing. É muito confuso, né? Não dá pra entender nada. Então, esse monte de placa aqui. It's clear as mud. Então, realmente, it's very confusing. Então, the explanation was clear as mud. A explicação era clara como lama, né? Quer dizer, era muito confuso. Não dava pra entender, não dá pra ver nada. So, it's clear as mud. Oh, when pigs fly. Quando os porcos voarem. Impossible. Right? Muito impossível, né? When pigs fly, significa tipo, never. Never. Nunca, né? Então, you'll be my boyfriend when pigs fly. Você vai ser meu namorado quando os porcos voarem. Tinha uma musiquinha, não deve ser... Não deve não. Não é da época de você. Com a Sandy, a Sandy, o irmão dela. Eles ainda eram muito pequeninos. Eu acho muito engraçadinho. Porque mostra exatamente, assim, essa esnobar, né? Que é tipo uma esnobada essa frase. One takes five. Então, aqui a musiquinha eu vou pôr pra vocês verem. Vamos ver se dá pra vocês ouvirem. Eu acho muito engraçadinho. Ops, sorry. Peraí, 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 peraí. O que eu fiz aqui? Oh, I'm so sorry. O que eu fiz? Não sei se vocês conseguiram ouvir, né? Ela fala... Ele fala assim... O que ele faz pra ganhar o coração dela? E ela fala, ó, pra ficar comigo você vai ter que rebolar, rebolar, rebolar. Quer dizer, ó... Não vai ter jeito. Seria um equivalente parecido, né? One takes five. Quando, então, os portos voarem. Ok, next. Vamos lá. Se eu conseguir, né? Oh, speak of the devil. Deixa eu só tirar isso aqui. Speak of the devil. Nossa, falar do diabo. Uau. Mas a gente fala essa expressão aqui também, né? Então, speak of the devil. Falando do diabo, porque ele aparece. Não é assim que a gente vê? Então, eu falo, tô comentando com vocês aqui. Oh, Jane was so pretty with her red dress. A Jane tava tão linda com aquele vestido vermelho. Oh, speak of the devil. Falando do diabo. Hi, Jane. Ok? Então, aquela situação. Você tá falando, a pessoa, a pessoa aparece. Oh, speak of the devil. Falando do diabo. Apareceu. Yes? So, that's it. Oh, let the cat out of the bag. Então, ó. Deixar o gato sair da bolsa. Tá estranho, né? O que significa to let the cat out of the bag? Então, vamos lá. Let the cat out of the bag. Significa to tell a secret. Contar um segredo. Deixar escapar. Sabe? Então, assim. Oh, try not to let the cat out of the bag. Tente não deixar, né? Tente não soltar o segredo. Tente não contar. Fica de bico calado. Sabe? Try not to let the cat out of the bag. Então, é mandar a pessoa. Don't tell the secret. Não fale o segredo, né? Se você falar. Oh, ups. I let the cat out of the bag. Ixi, deixei escapar o segredo, né? Então, to let the cat out of the bag. É deixar escapar alguma coisa. Principalmente, assim, segredo, né? Algo que não era para ser contado. Oh, to kill two birds with one stone. Matar dois pássaros com uma pedra, né? Com uma instóquia. Matou dois pássaros com uma pedrada só. A gente tem uma expressão parecida, mas a gente não usa birds. Nós usamos o quê? Rabbit. Nós usamos, né? O coelho, né? Então, to kill two birds with one stone pode ser traduzido como Matar dois coelhos com uma cajadada só. O que significa isso? Fazer uma coisa que já vai, assim, resolver duas situações. For example, eu digo aqui para vocês, olha. I wash the dishes while I'm listening to the news. Eu lavo, né? A louça, lavo os pratos enquanto eu estou ouvindo o noticiário. That way I kill two birds with one stone. Então, desse jeito, né? Eu mato dois coelhos com uma cajadada só. Estou lavando a louça e estou ouvindo, né? As notícias. To kill two birds with one stone. Então, matei dois pássaros com uma pedra. Ou, matei dois coelhos com uma cajadada só. Yes? Oh, essa é a nossa última, né? Que é importante para eu estudar inglês também, né? It's necessary, a sacrifice. É necessário um sacrifício, um empenho. Então, aqui eu coloquei aqui uma coisa bem emblemática, né? Todo sacrifício, todo treino, todas as desilusões que o Diego Hipólito teve, né? Durante sua carreira, caiu algumas vezes, perdeu ouro, perdeu prata. Assim, por situações difíceis e com certeza um ginasta tem que treinar muito. Então, a frase, no pain, no pain, ela é bem assim, é literal até, né? Sem dor, sem ganho. Quer dizer, se não tiver dor, não tem ganho. Se você não se sacrificar, você não vai ganhar algo que vem assim, seriam os louros, né? Algo que você vai ganhar com o seu sacrifício. So, no pain, no gain. Yes? Então, para estudar inglês, para falar inglês, you have to study hard. You have to eat the books. Você tem que estudar muito, né? Lembra da expressãozinha? To eat the books. So, that's it. No pain, no gain. Sem o sacrifício. A gente não tem ganho, né? Guys, eu fico, então, por aqui hoje. Thank you so much for watching me. Muito obrigada por me assistir. See you next time. Bye. See you.